Salta, vamos lá para mais um top 5 de qualquer coisa, então, e o top 5 vencedor do último que eu fiz foi o do Carlos Faria, que perguntou, top 5 erros que eu já cometi no mundo automóvel da modificação, ora, eu não cometi só 5 erros, eu já cometi vários, 10, 20, 30, sei lá, já cometi tantos erros, mas vou dar aqui uma breve introdução em 5 que eu acho que foram maus e que eu já tenho vindo a falar, um deles, esquecer a travagem para valorizar a potência, eu cometi esse erro, comecei primeiro nas modificações mecânicas para potência, aumento de potência e só depois é que fui para a travagem, erro, se puderem, primeiro travagem, depois potência, se vocês vão aumentar a velocidade, a aceleração, convém aumentar a potência da travagem, sei lá, segundo erro, decidir se o carro vai ser para uso de vez em quando um curtir ou se pensam eventualmente fazer um track day para dar um uso mais intensivo à máquina, isto porquê? Para falar das suspensões, eu também andei com molas, punha umas molas de uma marca, baixava 5, 6 centímetros, depois punha outras molas de outra marca, que eram mais rígidas, e depois lá, falta de suspensão, comprava uma suspensão, andava aqui nesta lenga-lenga e nunca me decidia nem o que é que punha, nem o que é que fazia falta, nem o que é que eu queria, não sabia nada, resumindo, decidam o que é que querem, pá, eu vou gastar dinheiro ou vou só gastar dinheiro uma vez, pá, tem coelos D2, tem BC Racing, sei lá, há inúmeros tipos de letores completos, suspensão, mola, tudo regulável, altura, dureza, chegar e montar logo alguma coisa como deve ser. Terceiro erro, também foi uma coisa que eu me arrependo, entre aspas, é bom por um lado e é mau por o outro, aumento excessivo da potência, só querer potência, potência, cavalos, 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 eu já tive um motor com 700 e poucos cavalos, o meu antigo B18 Turbo, em que tinha tudo e vazado uma coisa, o carro tinha mesmo muita potência, e depois, era potência a mais, com os pneus largos, o carro conseguia pôr a potência no chão, em frente, sempre em frente, não curvava nada, com os pneus ditos de origem, para andar na rua, no dia-a-dia, era uma potência abismal, era, por exemplo, ir em quinta, carregar, vou dizer para uma quarta, carregar quarta, e a fundo, ele começar a patinar, e o ponteiro vargado, e ele ainda a patinar, é muita, muita potência, o carro tinha tudo, a Autoblecan tinha tudo, mas era muita potência, e os pneus, pá, já era um estoio, mas nas medidas de origem, que é o 195, com 700 cavalos, assim que o turbo enche, até que o turbo ia lá para baixo, e começava a patinar, chegava a ir a marcar 200, e o carro ainda a patinar, ou seja, o carro não ia a 200, as rodas, é que iam a 200, patinava, que se fartava. Quarta, esquecer também, algum conforto, para valorizar a potência, e falo isto de ruído, de conforto em si, vou-vos dar também mais um exemplo dessa preparação, o carro tinha um depósito externo de gasolina na mala, tinha o depósito normal, depois tinha umas torneiras para fechar, para quando quisesse pôr gasolina daquela da bujarda, que ia num depósito de gasolina que estava na mala, creio que era 8 ou 10 litros, dava para uma lúzia de provas, de arranques, e depois voltava a encher. Mas o que é que acontecia? Aquilo acabava por ter sempre lá gasolina, ou restos de gasolina. O que eu me usava no dia a dia, janelas abertas, entrava o vento, entra sempre vento para a mala, e cheirava uma gasolina dentro do carro, e desatava, inevitavelmente, temos um depósito na mala, cheirava uma gasolina dentro da mala, ou seja, eu esqueci um bocado o conforto para valorizar a potência, e também não aconselho. E o quinto, acho que vou no quinto, acho que é o quinto sim, decidirem a preparação que querem fazer, se atmosférico, se turbo, se compressor, eu por acaso já tive várias, e sempre tive preparações que acabei por vendê-las, e fiz outra, ou fiz alguma troca, não gastei assim, digamos, dinheiro perdido a 100%, não foi uma coisa que eu fiz, e depois não quis, guardei e fiz outra, ou vendi muito mal vendido e acabei por perder muito dinheiro. Eu tive essa sorte, sempre vendi os meus motores a andar, troquei por outro, pá, sempre foi coisas assim do género, mas, a malta decidir, o que é que quer, porque eu já fiz esse erro, que tive B16 atmosférico, depois B16 atmosférico, depois B18 atmosférico, depois B18 turbo, depois tive B20 turbo, depois tive K20 atmosférico, depois agora tenho K20 compressor, pá, se vocês decidirem logo, olha, eu vou fazer um carro que eu vou atrás que dei, K20 atmosférico vai funcionar nas mil maravilhas, está decidido, olha, eu quero fazer provas de drag, eu vou fazer um B18 turbo, e vou investir no meu drag, está feito. Bom, então, o carro é para o meio inteiro, fazer um setupzinho de compressor, por exemplo, como eu tenho agora, nem fica nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanta potência, nem tão pouca potência, fica ali um equilíbrio porrada, e evitam gastar dinheiro excessivo. Eu estou a dizer isto e só preciso de hoje para amanhã, vendo o compressor e espeto-lhe o turbo, ou de estar atmosférico, eu também não consigo estar quieto, sempre que é a mesma coisa, anda sempre a inventar, mas se me perguntarem a mim se eu considero um erro, eu considero um erro, estar sempre a gastar dinheiro e não estar quieto com o setup nem de estabelecer uma coisa concreta, eu quero isto e eu vou fazer isto, considero um erro. E lá está, estão aqui os meus 5 erros, espero que curtam, é mais um tema, para vocês conhecerem aqui melhor a mim e eu a vocês, já sabem, subscrevam, partilhem, na descrição estão as redes sociais, as plataformas de apoio, está o Instagram, a página, tudo, qualquer coisa, sigam aí, já sabem, comentem, o próximo tema mais comentado ou com mais likes, é o que eu trago no próximo Road Talk, não sei se consigo fazer todas as cestas, mas sempre conseguir, trago, está malta, fiquem bem, gás!